Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Rambo até o fim e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Em primeiro lugar a gente queria agradecer a Imagem Filmes pelo convite para a gente assistir o filme antecipadamente para fazer análise para vocês. E esse é o novo filme da franquia Rambo que já é clássica. É, nesse filme aqui a gente vê ali uma garota que é muito próxima do Rambo ela é sequestrada por um cartel de tráfico humano no México e o Rambo vai ser obrigado a voltar aqui à ativa para resgatar ela, né? E esse sem dúvidas acho que é o filme do Rambo que tem a história mais detalhada, assim, que tem detalhes mais complexos e que mostra mais as emoções do Rambo. É, aqui a gente tem, claro, um Rambo mais velho, né, mais experiente e a gente vê que é um Rambo ali marcado pela vida, né? E eu realmente acho isso demais, assim, quando tem uma franquia clássica que depois de alguns anos lança um filme e convida o mesmo ator para estrelar o filme anos depois. É, dá aquela cara mais experiente, assim, dá uma sensação de continuidade para um personagem que a gente acompanhou tanto a vida dele, né? E, claro, é um filme que ele é carregado de nostalgia para quem é fã da franquia Rambo. Nos primeiros minutos de filme eu consegui reconhecer o Rambo, nosso personagem querido, mas eu confesso que depois desses primeiros minutos eu tive um pouco de dificuldade de reconhecer o clássico Rambo ali nesse novo filme. É, que nos filmes anteriores a gente sempre estava acostumado com o Rambo ali embrenhando no meio da selva, lutando para sobreviver, né? E lutando por valores ali como o amor ao país ou o amor ao próximo, né? Sempre com uma temática ali de guerra, de perseguição. E agora a gente vê o Rambo cercado pela família, demonstrando mais as emoções, coisas que nunca foram muito fortes do Rambo. Ele sempre foi conhecido pela força e pela brutalidade dele. É, e o contexto aqui que ele aparece é tão diferente que o filme parece mais uma mistura, talvez, de busca implacável com o Narcos, né? E é que nesse filme a motivação dele foi muito mais pessoal também. Em vários momentos ali a gente tem um roteiro que se distancia dos filmes anteriores do Rambo e mesmo a gente não tendo, assim, um personagem tão clássico, assim, mostrado nesse filme, o Stallone consegue entregar um ótimo filme de ação. E eu acho que uma coisa interessante a gente comentar é que o filme, ele é extremamente violento, né? Mas eu gostei da maneira como as cenas ali foram apresentadas, mas é um filme que se aproxima muito mais do tom sombrio do Rambo 4 do que dos outros Rambos, né? Inclusive, a classificação indicativa desse Rambo novo é 18 anos, assim como o Rambo 4 e o restante dos Rambos 1, 2 e 3, a classificação era de 14 anos. E apesar da pegada diferente desse filme, né? Nas cenas de ação ali, o filme faz várias referências aos filmes anteriores da franquia, o que é uma pegada muito legal pra quem realmente é fã de Rambo, né? É, e ao assistir esse novo filme fica muito difícil de não linkar esse novo Rambo com o filme Busca Implacável. Então, assim, no primeiro e segundo atos lembra bastante e no terceiro ato, pasmem, lembra muito Esqueceram de Mim. E um ponto que eu achei bem interessante aqui, trabalhado no filme, é que o Rambo agora tá de volta aos Estados Unidos, né? Então, de volta às origens lá do Rambo 1, né? Então, é como se fosse um ciclo fechando o Rambo voltando às suas origens, né? É, e a atuação do Sylvester Stallone tá super boa, né? Ele é o nosso Rambo. Então, assim, a gente vê que é um personagem que exige bastante fisicamente, então, claro que há um grande esforço ali do Stallone pra entregar esse personagem. É, dá pra ver que ele domina demais o personagem, né? Claro, agora com uma adaptação, o Stallone é menos músculos agora e mais entrega de emoção do personagem, né? Ah, ele é clássico demais. É, a direção é do Adrian Granberg, que é bem experiente como assistente de direção, né? Inclusive, ele já trabalhou na série Narcos, né? Então, ele parece ter trazido bastante da experiência e da inspiração aqui do Narcos pro Rambo, né? Ei, eu vou te dizer assim, nesse filme não faltou nostalgia, não faltou, assim, ó, nem sangue, facadas e ação. Foi um filme bem completo nesse aspecto. É, e dá pra ver um esforço de direção, edição, montagem aqui, pra trazer um Rambo bem frenético aqui, um Rambo mostrando um Rambo ainda bastante em forma, né? Mesmo que isso, em alguns momentos, acabe prejudicando, talvez, um pouco a fluidez do filme, né? Na minha opinião, por exemplo, aquele ato inicial, a cena inicial, antes da abertura do filme, ficou com um aspecto um pouco picotado. Mas, mesmo assim, é um filme que a gente se envolve do começo ao fim. É, eu vou dizer que é um filme obrigatório pra quem é fã de Rambo e pra quem gosta de um bom filme de ação, né? Então, a nossa nota pro filme Rambo até o fim é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixa de conferir as nossas lives, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus